Olha, a gente muda um pouco de assunto que a ex-namorada do deputado estadual Arthur Duval depôs no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo e criticou os áudios do parlamentar a respeito das mulheres ucranianas. A gente vai direto para a nossa redação, onde a Amanda Campos tem todos os detalhes. Ô Amanda, o que pode acontecer a partir de agora, após esse depoimento? Parece que outras pessoas também foram ouvidas, foram chamadas para serem ouvidas. O que acontece a partir de agora? Muito bom dia para você. É, ele pode ter um mandato cassado, é por isso que está havendo toda essa ação na Alespe, viu, Darlison? Primeiramente, muito bom dia para você e para todo mundo que está aqui com a gente no primeiro impacto. A Júlia, ela foi até o local e era ouvida como testemunha de defesa do deputado do Arthur Duval, que pertence à União Brasil. De acordo com informações do pessoal que estava na Alespe, ela disse, entre outras coisas, que o conteúdo dos áudios vazados, áudios que o deputado já teria confirmado, inclusive para equipes aqui do SBT, que foram deles mesmo vazados em uma conversa entre amigos, foram áudios sexistas e também machistas. Ela disse ainda que nunca foi alvo de violência nem psicológica, muito menos de física por parte do ex-namorado, lembrando que eles estiveram juntos durante três anos. Ela teve acesso várias vezes à família e também aos amigos do Arthur Duval. Ela também destacou que nunca presenciou uma ação machista do ex-companheiro. questionado se eles ainda estavam ou não juntos, ela se esquivou um pouco, mas tudo indica que eles realmente se separaram como já haviam noticiado anteriormente. Lembrando que o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa aprovou a abertura do processo contra Arthur Duval no último dia 18 de março, depois dele ter ido, ter participado de ações ali na Ucrânia e ter falado aquelas barbaridades contra principalmente refugiadas ucranianas. Entre o destaque deste áudio vazado do deputado está que mulheres ali são muito fáceis por serem pobres, Dallison.